Vamos falar um pouquinho aqui sobre tipos de telas, tá? Para isso eu tenho aqui aberto o T2-TRP feito em Delphi, né? Só para nós analisarmos aqui alguns tipos de telas que nós temos que conhecer antes de construir a aplicação, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui nessa tela Estado Civil Primeiro você está vendo aqui um menu, né? Nesse menu nós temos algumas opções aqui em cima onde o usuário pode entrar Essas opções estão classificadas como pessoal, diversos, produtos, financeiro, tabelas, né? Daí dentro de pessoal nós temos uma outra classificação que seria pessoa, cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e outros Em diversos nós temos diversos e endereço Em produto apenas o subgrupo produto Em financeiro nós temos banco E aí dentro de cada classificação dessa tem as opções para o usuário entrar, né? Lá em tabelas nós temos aqui apenas dados de algumas tabelas pré-existentes E ainda em alguns botões nós temos várias opções para entrar Então tá, no pessoal nós temos por exemplo Estado Civil Ao entrar nessa tela o usuário recebe então aqui uma grid Com várias colunas, ID, nome, descrição No caso dessa opção nós temos apenas três campos, tá? O usuário tem uma opção de pesquisa Onde ele pode selecionar por qual campo ele quer pesquisar E aqui o critério da consulta E um botão consultar Ao clicar em consultar Ele visualiza quais são os Estados Civis que tem cadastrados Daí tem a opção de inserir, de alterar ou de excluir Tem ainda um filtro mais completo aqui Tem a opção de imprimir A opção de exportar e a opção de sair dessa tela, né? Quando ele clica em inserir Ele tem as opções aqui, os dois campos, né? Porque o campo ID é um campo autoincremento Ele pode colocar o nome e a descrição E aí tem as opções de cancelar e salvar Então veja que essa aqui é uma tela simples, né? É uma tela onde nós temos apenas os dados de uma entidade Que no caso é o Estado Civil E nós temos um crude completo Você pode inserir, pode alterar, pode excluir, pode consultar, tá? Com as opções de filtrar também, né? Se você vier na tela pessoa A tela pessoa também vai te dar as mesmas opções de entrada Você pode consultar, pode filtrar Você está vendo aqui vários campos, né? Nessa primeira grid No entanto, ao clicar em inserir Você observa que essa não é uma tela simples, né? Nós temos dados de várias entidades aqui, tá? Primeiramente nós temos os dados de pessoa aqui em cima Aqui embaixo nós temos ainda alguns dados de pessoa Mas se nós formos olhar no banco de dados Nós vamos ver que Essas informações de CPF, Estado Civil Isso aqui está na tabela pessoa física, né? Daí nós temos aqui Isso porque está selecionada pessoa física aqui, né? De repente selecionando pessoa jurídica Já mudou, tá? Então esses dados de pessoa aqui Jurídica estão na tabela pessoa jurídica Lá no banco de dados, né? Daí em contatos Nós temos aqui uma lista Isso é uma lista de contatos Daquela pessoa Endereço do mesmo jeito Uma lista de endereço E telefone, uma lista de telefones, né? Então essa é uma janela mestre detalhe, tá? Uma janela mais complexa do que aquela primeira, tá? Então se nós continuarmos analisando Atividade é uma janela simples Situação também uma janela simples Vamos buscar, por exemplo, colaborador Colaborador É uma janela simples É de apenas uma entidade, né? Porque ela vai cadastrar esses dados em colaborador Mas é uma janela com muitas consultas, tá? Nós precisamos, por exemplo, selecionar quem é a pessoa Vinculada àquele colaborador Qual é o tipo de colaborador A situação do colaborador O cargo do colaborador O nível de formação do colaborador, né? Nós temos vários campos de consulta aqui Nessa janela, né? Ela é de uma entidade apenas, tá? Mas a complexidade dessa janela aqui É bem maior Do que a Estado Civil, por exemplo Que só tem dois campos Ela é bem simples de desenvolver E ela fica tranquila aqui Num dispositivo menor, né? Já essa aqui no dispositivo menor Se você colocar todos esses campos Apenas numa aba, né? Ou apenas numa página, tá? Numa tela Então, o usuário, ele pode ficar perdido A experiência dele não pode ser tão legal assim Ao preencher esses campos Se aqui no tipo do colaborador, por exemplo Você pressionar F1 No caso dessa aplicação desktop Ele abre essa tela Que é uma tela de consulta Uma tela de look up Então, também é importante Que nós tenhamos algo assim na nossa aplicação, né? Porque nós vamos armazenar aqui O ID do tipo do colaborador O ID da situação do colaborador Mas em determinado momento, né? O usuário, ele precisa enxergar essa descrição, tá? Pra isso, ele precisa buscar o tipo do colaborador É necessário, então, uma tela de pesquisa Uma tela de look up, como essa daqui Onde o usuário, ele consegue enxergar Os dados que ele quer pesquisar E ao confirmar os dados, eles são, então, importados Pra essa entidade onde ele tá trabalhando Nesse caso aqui É a tela do colaborador Por fim, se nós viermos aqui em tabelas E entrarmos, por exemplo, aqui na tabela CSUSN Pronto Você consegue enxergar aqui Os códigos de CSUSN Tá? Nós temos aí Quatro colunas, né? O ID, que é o padrão Temos o código de descrição E a observação Mas note, né? Que essa tela aqui Não tem a opção de inserir De alterar De excluir, tá? Porque essa aqui é uma tabela Apenas para consulta No banco de dados E nós fornecemos uma tela Apenas de consulta Na aplicação, tá? Então, é mais uma tela Essa é mais simples ainda, né? Você vai mostrar apenas uma lista Daquilo que nós temos armazenado Armazenado no banco de dados Mas sim a opção do usuário Excluir, alterar, inserir Pois esses são dados preexistentes, tá? Então, em termos de complexidade Essa aqui é a tela mais simples Tá? Nós temos então aqui Uma grid Ou uma maneira de nós Teremos que ter a nossa aplicação Uma forma De apresentar esses dados Para o usuário Numa lista, ok? Com uma opção de consulta Nessa tela aqui A tela de A segunda tela de maior complexidade Então, seria essa aqui Onde nós apresentamos os dados Para o usuário Da mesma forma que nós apresentamos Naquela outra No entanto Essa tem o crude O usuário pode inserir Pode alterar Pode excluir Em alguns casos Essa tela simples Vai ter a pesquisa Que tem Nessa daqui Então, em alguns casos Aquela tela é simples Mas no momento de inserir Ou de alterar Nós temos que fornecer Uma opção de lookup Do usuário Buscar algo A partir daquela tela Tá? Acho que um exemplo Dessa tela aqui Seria A tabela A tela Agência Ok? Se nós viermos aqui Na tela Agência Olha só Ela é uma tela Simples Não é Mestre de detalhe Embora ela tenha Muitos campos Mas ela é uma tela Simples apenas Está lidando apenas Com uma entidade No entanto Nós temos A opção de pesquisa Aqui Então nós temos que fornecer O lookup Para o usuário Nesse momento Aqui Tá? Muito bem Então é aquela tela Mais simples de todas Só uma lista Daí em segundo Tem uma tela Simples Sem lookup Nós temos então Após essa Uma outra tela Simples Com lookup Daí nós temos A tela Mestre detalhe Né? E essa tela Mestre detalhe Ela pode ser Uma tela Mestre detalhe Sem lookup Ou uma tela Mestre detalhe Com lookup Né? Pode ser uma tela Mestre detalhe Com um detalhe Né? Por exemplo Pessoa e endereço Ou ela pode ser Uma tela Mestre detalhe Com muitos detalhes Como essa daqui Tá? Então é isso Em suma Nós temos Essas complexidades Esses tipos de tela Para nós desenvolvermos Na nossa aplicação Tá? Essa é uma aplicação Desktop Então não tem muita Preocupação Nós temos espaço Né? Para fazer as coisas No entanto Numa aplicação Que vai rodar Em dispositivos menores Nós vamos ter Que nos preocupar Com a disposição Dessas telas Então imagina Que essa aplicação Aqui está rodando Num celular Ou num tablet Né? Então o usuário Ele veria Aqui Ele já não veria Todas as opções De cabeçalho Né? Eu não estou vendo Todas as opções Aqui em cima Aqui no detalhe Eu também não estou vendo Todas as opções Provavelmente Se eu utilizar Aqui no dispositivo Num celular Ou num tablet Ou o dedo Para navegar De repente Seria Possível Analisar Os outros detalhes Mas não seria Uma experiência Interessante Para o usuário As opções Aqui já desapareceram De botões Né? Enfim Nós não podemos utilizar Uma aplicação Feita para desktop Ou os conceitos De uma aplicação Feita para desktop Numa aplicação Que será feita Para dispositivos Móveis Tá? No entanto Esses são os tipos De telas Que nós temos Que construir No ERP Tá? Então nós temos Então que pensar Como desenvolver Esses tipos de tela Para dispositivos Para os mais diversos Tipos de dispositivos Até porque Nós vamos pensar No menor Que é um celular Um tablet Mas essa aplicação Também pode rodar No dispositivo maior Né? No notebook Num pc Tá? Então ela também Não pode ficar esquisita Quando o usuário Abrir num browser Abrir no notebook Abrir no pc No mac dele Imagina aquele mac Da tela bem grande Né? Então se nós Pensarmos também Só no menor Quando ele abrir Num dispositivo maior Vai ficar estranho Não Nós temos que desenvolver A aplicação Pensando em todos Os dispositivos Mas focando Naquele menor Né? Focando no menor Pois se a gente Focar no maior Né? Quando a gente For colocar no menor Vai acontecer coisas Esquisitas Como essas daqui Tá? Então é isso Essa videoaula Para apresentar Esses tipos de tela Né? E as preocupações Que nós devemos ter Quando nós começarmos A desenvolver as telas Para o nosso ERP Né?